Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma oração secreta e muito poderosa de São Cipriano que faz invocação aos mais poderosos espíritos de luz e elementos da natureza do universo. Esta oração foi usada por muito tempo como arma secreta de Cipriano para alcançar uma fortuna inigualável e seu poder é realmente assustador se você souber se conectar com todas as forças que serão invocadas. Cipriano dizia constantemente a seus discípulos, pobres e tolos daqueles que desconhecem a extraordinária força dos elementos da natureza, pois esta força é responsável por tudo o que existe. É o próprio Criador em forma de energia. Se conseguissem manipular ao menos um por cento do poder que esses elementos podem nos proporcionar, conseguiriam maravilhas na vida e todas as coisas do universo estariam disponíveis aos seus pés em um simples estalar de dedos. O mago era conhecedor de mistérios ocultos do universo e dominava as leis da natureza, pois sabia que tudo era proveniente dela e até mesmo seu grande poder dependia dessa força para fluir. Cipriano, em sua fase mais poderosa de mago, era capaz de causar tempestades, fazer chover, secar os rios, ver tesouros escondidos embaixo da terra ou nas profundezas dos oceanos e muitas outras maravilhas. Cipriano, em seus estudos avançados, era o único mago de sua época que reconhecia oficialmente mais um elemento como sendo essência da própria natureza humana, o Espírito. E, com todos esses conhecimentos, desenvolveu uma reza de invocação muito poderosa para ativar todas essas forças elementais em seu favor. Logo após a sua morte, seus discípulos fizeram alterações nos textos originais para que, com a ajuda do Espírito de Cipriano, a oração ficasse ainda mais poderosa. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Bom, gente, então agora, vamos às instruções para que você realize essa poderosa oração e manifeste todo esse poder em seu favor. Logo após finalizar a oração, o poder estará ativado em seu campo energético por aproximadamente 24 horas. Depois disso, a energia vai te abandonando gradativamente, até sumir por completo. Por isso, se deseja manter a força e colher todos os dias os benefícios desse poder, você deve praticar esta oração todos os dias. Algumas pessoas ficarão sensíveis a alguns fenômenos que não eram percebidos antes de fazer a oração. Não se assuste, é normal. Você logo irá se acostumar com essa força te guiando. É importante sempre deixar nos comentários desse vídeo o seu agradecimento a São Cipriano e a todas as forças que foram invocadas nesta oração. Então agora, vamos lá, se concentre, relaxe um pouco, respire fundo algumas vezes, eleve os seus pensamentos na figura do Pai Celestial e vamos iniciar a oração. Grandioso Mago dos Magos, que hoje habita e reina na dimensão espiritual, hoje, esse teu mais fiel escudeiro te chama e invoca por seu nome, para que possa me ajudar a dominar os mais poderosas forças celestiais da natureza e do universo, os elementos que dominastes tão bem em vida, os elementos da natureza, fogo, água, ar, terra e ainda, como tu mesmo ensinastes, o quinto elemento, o espírito. Mago dos Magos, Cipriano, permite em teu nome que o fogo acenda a chama da minha prosperidade e que seja eterna, me unindo a cada ser e que eu esteja em perfeita harmonia com o universo e com todas as forças da natureza para usufruir dessa fortuna. Que a água, fonte da vida na terra, me banhe com bênçãos de fartura e de abundância, que me energize e lave minha alma de qualquer negatividade que possa interromper o meu ciclo no caminho da prosperidade, que o ar, esse sopro divino e sagrado, me conecte ao meu eu superior, me levando depressa a um patamar de riquezas nunca visto antes e esteja sempre me suprindo com bons negócios e excelentes oportunidades profissionais. Que a terra seja para mim um símbolo de prosperidade, fartura, abundância e poder, onde eu possa diariamente semear e colher os frutos que me garantam uma vida afortunada e privilegiada e que eu possa sempre manter o meu coração puro e humilde para ajudar e fazer caridade a todos os seres vivos, sempre com o bom uso de meus talentos. Abençoado seja o Criador por disponibilizar gratuitamente tantas maravilhas para o meu crescimento financeiro. Abençoado seja o Espírito de Cipriano por me ajudar a captar toda essa poderosa energia para que eu possa usar em meu favor. Abençoada seja a terra que me traz estabilidade material, poder e sabedoria. Abençoada seja a água pura e cristalina, fonte da vida, que me mostra tesouros e riquezas onde ninguém mais consegue ver. Abençoado seja o ar que me traz raciocínio lógico e sabedoria nas decisões. Abençoado seja o fogo que transmuta o metal em ouro. Sagrados elementos do Criador, eu os invoco. Venham a mim e permaneçam. Ah, na tua frescura e pureza, concede ao meu raciocínio a inteligência e o discernimento para que eu encontre o meu próprio caminho da riqueza material na terra. Venha a mim, água límpida e pura, e mostre-me como posso me tornar um afortunado em vida. Venha a mim, fogo, tão quente e brilhante, ilumina o meu caminho de prosperidade pela vida Vem a mim, terra, tão fértil e rica. Peço-te permissão para plantar e colher os frutos de meu próprio esforço e trabalho. Acaixa, junta-te a estes quatro, eu te peço. E faz nascer em mim o dom de Cipriano, para canalizar toda essa energia em minha vida com equilíbrio e responsabilidade. Equilibra em mim os seus aspectos como no começo, meio e fim. Espírito do Mago Cipriano, te peço que me ajude a renovar minha vida, pois tu tens o poder de me transformar no que eu nasci para ser, rico e próspero. Peço com toda a força do meu coração, aos nossos protetores, que a energia poderosa da natureza, representada pelos quatro elementos, fogo, água, ar e terra, tome conta da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso corpo, da nossa mente, de nossas emoções e anseios. Grande Gaia, Espírito poderoso de Cipriano, para sempre te suplicamos, esteja conosco, para que os deuses nos abençoem nessa rica jornada. Assim como nossos primeiros ancestrais, que cultuavam a Grande Mãe ou Mãe Natureza, te pedimos para estar aqui conosco, agora e para sempre. Assim é e assim será, como era no princípio e como será no fim. Amém. Amém.